e boa tarde meus amigos domingão aqui a tarde muito vento mas tá um dia bonito e eu vim aqui nessa praia né se chama a praia do sul do rio em tijucas aqui atrás é o rio né e procurar uns troncos para fazer uns arranjos olha só o tamanho desse troco aqui né só o cerne pena que não cabe no carro né é muito grande vamos começar a procurar uns aqui para mim fazer uns arranjos de orquídea né e quero mostrar para vocês aí né essa caçada de hoje aí olha só o jeito que a praia aí tem bastante resto de árvore depois que só que desce né que eu achei um legal ele aqui bem interessante né esse cerne aqui ó detalhado fazer um arranjo seria legal né vamos dar uma conferida nele aqui tá bem não parece que ele tá tá um pouco podre né se ele é podre não adianta levar né ó ele tá assim meio que se desmachando aqui vamos procurar outra coisa né galera achei essa talbinha aqui aqui uma tábua bem rústica tô levando né e aqui tem um guardião nosso ali ó uma coruja buraqueira né tá cuidando do certamente do ninho dela ali encontramos ela no caminho aqui ali a bichinha é isso aí galera hoje tinha bem um pouquinho resto de madeira né dependiu a chuva que dá o vento alguma coisa que traque para cá né eu achei bem pouquinho né levando esses dois toquinhos aqui embora levando aquela tábua ali e esse toquinho colocar aqui no carro eu coloquei a tábua ali e agora o toquinho né galera não dá para trazer uma coisa muito grande porque o carro é pequeno né aí mas em breve tem mais coisa aí para você